Hoje eu tô à toa de marola, aquelas cenas nunca viu Na onda do black e na toa, depois que usou o paninho Hoje que o barraco balança, hoje nós vamos transar Sentar por cima e ficar menina Só não explana, pais amiga, cê não vão querer me dar E você sabe que o pai taca pica Neném, fica de 4 que o pai taca vara No modo beard box com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar noutra semana já querendo Neném, fica de 4 que o pai taca vara No modo beard box com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar noutra semana já querendo Já querendo TBT Já querendo TBT Já querendo TBT Já querendo TBT Oi fica de 4B no pofosão É desse jeito que eu to gostando isso é casual e pergunte É o WG que ta tocando Você para olha pra trás desce e sobe e bolando Eu vou falar de novo É o WG que ta tocando Vai sentando Vai sentando Que você tá? E aí, moradão, tá tranquilo? Tá tudo de boa, tá tudo de soce Quem tá administrando, eu sou capixaba, tá ligado? Hoje eu tô à toa de marola, aquelas cenas nunca viu Na onda do black e na toa, depois que usou o paninho Hoje que o barraco balança, hoje nós vamos transar Sentar por cima e ficar menina só Não explana pais, amiga, senão vão querer me dar E você sabe que o pai taca pica Neném, fica de quarto que o pai taca vara No modo Bird Box com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo Neném, fica de quarto que o pai taca vara No modo Bird Box com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo Já querendo TBT Já querendo TBT Vou sentando, 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 vou sentando A CIDADE NO BRASIL